oi hello baby vai laicando para que a gente mais amada e querida do brasil vou colocar o almoço no fro prato em médicos com o prato hoje acho que será pronto não tenho muita certeza não eu estou achando que irei fazer frango deixa eu colocar lá em vidro ai 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 então já vai de mais para a gente mais amada vai vou buscar não pode dar um jeito não vou buscar não tá claro aí não tá claro tá claro ou tá escuro acho que tá claro tá claro não acho que tá bem clarinho porque se abrir aqui fica ali ó mãe esse diabo tá lá em cima vamos pegar o diabo peraí né roa 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 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.